Estás aí a acusar, mas estes todos streamers quase. Tá quieto, dá-me essa merda. Tu não vales um caralho. Estou a falar para o Double Double. Ah, eu sempre falo de streamers. Não, todos streamers. Tipo, cantam um bocadinho. Tipo, não começam a cantar é como tu. Mas tipo, há músicas e caralho que eles dizem. Que eles cantam tipo, ferão. Só um pouco que começam a cantar. É, são novos, não. Eles não querem é receber reportes. Sentimento. E para jogar solo kill é preciso relaxar, mano. Porque a minha equipa dá-me vontade de cortar os pulsos. What the fuck? What the fuck? Ela saltou para sua tia! Ah, ela ia saltar a balela. Ela ia! Ela só que levou stun. Não, é essa a nível. Não brincos, por favor. Ah, falhei tudo! What the fuck, man! Cala-te GTA! É right! Foda-se aqui um gajo a dar tryhard, mano! E eu também estou a dar tryhard com o guy right! É right nessa, não é? Eu estou a carregando tantas, viu? E estou a... Foda-se com Nabo. Sweet PT! Olá! Nabo? Nabo porquê? Jogo mal de Jinx. É normal. Estou doente. Acho que esta desculpa funciona. Ah, deve ser a Tristana que deve ser o Nabo. Por acaso a caixa foi uma ideia para... Ui! Matei! Tchau, tchau! Tchau, tchau!